A Receita tem já 10 ações, grandes ações de fiscalização e mais 6 ações de fiscalização de combate à sonegação previdenciária. A nossa meta em 2017 é constituir 143,4 bilhões de lançamento. Em relação a Lava Jato, são quantos procedimentos que vocês esperam finalizar e como que vai ser esse trabalho até o fim de 2017? Em relação a Lava Jato, nós esperamos concluir mais 850 procedimentos de fiscalização que estão em andamento e a nossa expectativa é concluir em 2017 mais 5 bilhões de lançamento, totalizando na Lava Jato 15 bilhões de lançamento desde o início da operação. Como é que foi o trabalho da Receita em 2016 e por que não atendeu as expectativas aí da Receita em todo o ano de 2016? Nossa expectativa de lançamento no ano passado era de 150 bilhões de reais e tínhamos lançado em 2015 129 bilhões de reais. No ano passado nós concluímos, foram concluídos pelos auditores fiscais que atuam na fiscalização, 121 bilhões, ou seja, tivemos uma queda de 6%. O que houve, tivemos um retardamento de algumas ações fiscais relevantes que foram encerradas em abril, em janeiro deste ano e que correspondem a 35,6 bilhões de reais. Ou seja, aquela expectativa que nós tínhamos de lançamento e de encerrar em 2016, ela foi encerrada em janeiro deste ano. Então, aquilo que nós previmos de encerramento foi concretizado em janeiro deste ano. Qual é o perfil desses 14 mil contribuintes? Temos 9.500 pessoas jurídicas e 4.800 pessoas físicas que serão fiscalizadas. É importante destacar que essa quantidade de pessoas, esses 14 mil contribuintes que serão fiscalizados em 2017, eles já sofreram um processo de análise pelos auditores fiscais que atuam na área de programação da Receita, ou seja, a área que decide quem será fiscalizado, e o que faz com que nós tenhamos um grau de acerto de quase 92% das ações fiscais que iniciamos, e o que faz com que nós tenhamos segurança na estimativa de crédito tributário de 143 bilhões de reais. Então, demora muito para entrar esse dinheiro? Ainda tem judicialmente? Eles brigam administrativamente? Eu queria que você explicasse isso. E qual é o tempo, normalmente, que demora? É uma característica do Brasil a possibilidade do contribuinte discutir todo e qualquer lançamento tributário durante toda a fase do contencioso administrativo, que leva, em média, seis anos, e rediscutir todo esse procedimento depois também na esfera judicial. Ou seja, ainda que o lançamento seja mantido na esfera administrativa durante todo esse período de seis anos, seja mantido pelo CARF, o contribuinte pode rediscutir toda essa matéria, repetir os mesmos argumentos perante o judiciário, onde leva, em média, mais nove anos de discussão. Então, o modelo favorece essa discussão quase que interminável, que dura 15 anos, em média, do crédito tributário. Sr. Secretário, a respeito das operações de fiscalização e de combate à sonegação, o que vai mudar em 2017? O que está previsto para 2017, por exemplo, no setor de bebidas? Bom, em relação ao setor de bebidas, nós estamos com um novo modelo de monitoramento através de informações do SPED e também da nota fiscal eletrônica. Estamos cruzando essas informações e acompanhando com os dados antigos do SICOB que nós tínhamos. A nossa expectativa é, já estamos com as nossas unidades locais, monitorando os estabelecimentos que fabricam bebidas, para que nós não tenhamos nenhum tipo de queda de arrecadação em relação a esse setor. Além disso, estamos com uma operação em relação a kits que são fornecidos, que são utilizados para as empresas invasoras de bebidas de refrigerantes, principalmente, em que se produz um crédito de IPI em tal monta que reduz a arrecadação do IPI desse setor. É isso que nós vamos combater esse ano. Dá para dizer que está mais difícil sonegar impostos no país? Eu acredito que a opção de sonegar é uma péssima escolha, porque os instrumentos que a Receita Federal tem hoje para identificar quem sonega, num mundo cada vez mais sem fronteiras, em que nós trocamos informações com 103 países, inclusive com alguns paraísos fiscais, acredito que é uma economia que custará muito caro a quem se utilizar da sonegação. A fiscalização da Receita Federal identificará essa pessoa. Se o secretário ainda é possível, as pessoas físicas ou jurídicas fazerem alguma coisa nesse momento? Toda pessoa física ou jurídica que não foi ainda objeto de fiscalização, ou seja, cuja auditoria não se iniciou, ela tem a possibilidade de se arrepender e corrigir as suas declarações. É o que nós esperamos. Legenda Adriana Zanotto